Olha só pessoal, resgatei esse escorpião, se trata de um Titius Stigmurus, estava na casa da vizinha e eu vou soltá-lo agora. Daqui ele segue normalmente, mas aí já evita de causar algum acidente. O nome popular no qual ele é conhecido é Escorpião do Nordeste, mas o nome científico é Titius Stigmurus.